FAHRENHEIT 451, de Ray Bradbury Resumo do livro Guy Montague é um bombeiro que queima livros numa cidade americana em um tempo futuro. No mundo de Montague, os bombeiros iniciam incêndios ao invés de apagá-los. As pessoas dessa sociedade não leem livros, apreciam a natureza, gastam seu tempo sozinhas, pensam de forma independente ou travam conversas com significados mais profundos. Ao invés disso, elas dirigem em alta velocidade, assistem televisão em excesso e ouvem rádio continuamente através de aparelhos minúsculos adaptados nas suas orelhas. Montague encontra uma garota de 17 anos chamada Clarice MacLillan. Ela abre seus olhos para o vazio da sua vida, fazendo perguntas ingênuas e penetrantes e demonstrando interesse incomum pelas pessoas e pela natureza. Durante alguns dias, Montague vive uma série de eventos perturbadores. Primeiro, sua esposa Mildred tenta suicidar-se engolindo um vidro inteiro de pílulas para dormir. Pouco depois, Montague atende a um alarme sobre uma senhora idosa que é denunciada por ter uma pilha de livros escondidos. Ele fica chocado quando a senhora se recusa a abandonar os livros e é queimada viva com eles. Alguns dias mais tarde, Montague descobre que Clarice tinha morrido atropelada por um carro em alta velocidade. A insatisfação de Montague com sua vida aumenta. Ele começa a buscar por uma solução num punhado de livros que tinha roubado durante seus incêndios e escondido num duto de refrigeração. Quando Montague não aparece para trabalhar, seu chefe bombeiro, Bitty, lhe faz uma visita. Bitty explica que é normal um bombeiro passar por uma fase de questionamento sobre o que os livros têm a oferecer e dá uma longa explicação sobre os motivos para o banimento dos livros. De acordo com Bitty, tudo começou com certos grupos específicos que contestaram livros que os ofendiam. O processo se espalhou para outras minorias e logo todos os livros começaram a se parecer, pois os escritores tentaram não ofender ou magoar ninguém. Entretanto, isso não foi suficiente e a sociedade decidiu simplesmente destruir os livros ao invés de permitir opiniões divergentes. Como os bombeiros tinham perdido sua função depois da adoção de materiais de construção não inflamáveis, eles foram selecionados para queimar os livros existentes. Bitty diz a Montague que, evidentemente, ele está passando por essa crise. Ele concede a Montague 24 horas para ler seus livros roubados e ver se existe algum conteúdo de valor. Após este prazo, os livros deverão ser entregues para serem incinerados. Montague aceita e começa uma longa e frenética noite de leitura. Ler parece ser uma tarefa demasiado pesada para Montague. Ele procura sua esposa em busca de ajuda e apoio, mas ela prefere assistir televisão à companhia do marido e não consegue entender por que ele cometeria o terrível ato de ler livros. Montague lembra que conhecera certa vez um professor aposentado de literatura chamado Faber e decide que ele poderia ajudá-lo a entender o que estava lendo. Montague vai até a casa de Faber e diz que o valor dos livros está na descrição detalhada da vida que eles contêm. Faber também diz a Montague que, além de livros para ler, também é necessário tempo livre para lê-los e de liberdade para discutir e analisar suas ideias. Faber concorda em ajudar Montague com sua leitura e os dois traçam um plano arriscado para modificar a sociedade na qual vivem. Faber irá entrar em contato com um impressor para começar a produzir livros, enquanto Montague irá plantar livros na casa de outros bombeiros para desacreditar a profissão e desmantelar o esquema de censura. Faber dá a ele um rádio auricular bidirecional. Assim, ele poderá ouvir o mesmo que Montague está ouvindo, bem como falar secretamente com ele. Montague vai para casa e logo chegam duas amigas da sua esposa para assistir televisão. As mulheres discutem suas famílias e a guerra é iminente de forma extremamente frívola. Sua atitude enfurece Montague, que pega um livro de poesia e lê para elas um poema em voz alta. Faber fala via rádio para ele ficar quieto, enquanto Mildred tenta explicar que ler poesia é um método padrão dos bombeiros para demonstrar a inutilidade da literatura. As mulheres ficam extremamente perturbadas pelo poema e saem para dar queixa contra Montague. Montague vai para o quartel e entrega um dos seus livros para Bitty. Bitty confunde Montague citando uma longa lista de afirmativas contraditórias, tiradas de grandes livros. Bitty explora estas contradições para mostrar que a literatura é mórbida e perigosamente complexa e que a incineração é o melhor destino para todos os livros. O alarme soa repentinamente e os bombeiros se apressam em atender ao chamado. Logo, eles descobrem que seu destino é a casa de Montague. Ao chegarem, eles veem Mildred saindo da casa com uma mala. Montague percebe que sua própria esposa o denunciara. Bitty força Montague a queimar sua própria casa, enquanto o insulta sem parar. Ao terminar, Bitty declara que ele está preso, sem interromper suas repreensões. Montague reage e dispara sua lança-chamas contra Bitty, reduzindo-o às cinzas. Ele derruba os outros bombeiros e foge. O sabujo mecânico, uma máquina monstruosa que Bitty tinha ajustado para atacar Montague, o agarra e injeta uma grande quantidade de anestésico na sua perna. Montague também consegue destruí-lo com seu lança-chamas. Ele consegue aliviar um pouco a dormência na sua perna e foge com alguns livros que tinha escondido no seu quintal. Durante sua fuga, ele os esconde na casa de outro bombeiro e aciona um alarme de um telefone público. Montague vai até a casa de Faber, onde ele descobre que um novo sabujo mecânico foi colocado na sua pista, juntamente com vários helicópteros e uma equipe de televisão. Faber diz a Montague que está partindo para St. Louis, onde se encontrará com um impressor aposentado que poderá ajudá-los. Montague dá algum dinheiro a Faber e explica a ele como remover seu cheiro da casa, para que o sabujo não entre ali. Ele pega algumas roupas velhas de Faber e corre na direção do rio. A cidade inteira assiste pela TV o desenrolar da caçada, mas Montague consegue escapar no rio e veste as roupas de Faber para disfarçar seu cheiro. Ele é levado rio abaixo até o campo, onde segue alguns trilhos de trem abandonados. Montague encontra um grupo de intelectuais renegados que se intitulam de Povo dos Livros. Eles são liderados por um homem chamado Granger, que os saúda amistosamente. O grupo é parte de uma rede nacional de amantes dos livros, que memorizaram muitas grandes obras da literatura e da filosofia, para evitar que desapareçam totalmente. Eles esperam ser de alguma utilidade para a humanidade após o conflito que acabara de começar. Montague é encarregado de decorar o livro de Eclesiastes. Enquanto conversam, aparecem jatos inimigos no céu e a cidade é completamente destruída com bombas. A história termina com Montague e seus novos amigos seguindo para a cidade em busca de sobreviventes e se preparando para reconstruir a civilização. A história termina com Montague e seus novos amigos seguindo para a cidade em busca de sobreviventes.